Caralho Passar um chuteiro tá seguindo Mano, tava de pernete debochada, papai, é assim, ó Calma, meu filho, os matos, calma, cara Epa Epa Solta a tua, Johnny, solta a tua, Johnny Não solta lá dentro, nada, né Solta a tua, Johnny Joga as minhas dentes Solta a tua e segura com esse bicho na boca, papai Joga a tua em cima agora Joga as dentes, joga as dentes Não, não